O que eu tenho foi Deus que me deu O que eu tenho foi Deus que me deu Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu Capoeira nasce com a gente A capoeira nasce com a gente, com o sangue, com o espírito, não é? E o que a gente faz é, depois de um tempo que a gente vai ficando adulto, desenvolver isto E se a gente não desenvolver isto, aquele vazio sempre está acompanhando a gente Eu nasci no dia 27 de dezembro de 17 17 anos E aí Amém. 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 E aí, eu ainda sem experiência, sem coisa, eu pensava também que a capoeira era bater. E aí eu saí que eu ia jogando mais nele, e o meu pé passou mesmo, não sei em que lugar foi. Sempre o pé passou nele, e aí, ó, com uma ida, uma baia pra ele. Ele está vindo aí, vindo aí, campada de miserável. Quem falou? É, eu estou com a parede. Por que o pé do menino me pegou, vocês estão me vaiando, né? Se eu matasse o menino, o que era que vocês não dizem? Miserável, matou o menino. Outra coisa também... Aquela história, se bate é novato, depois é cruz. Pois é, pois é. Ô, Mércio, e... A chamada, como é que é o negócio da chamada? Ah, vamos lá, a chamada, aí... Ô, peixinho! Pode ser aqui, ó... 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 Não, a chamada... O significado da chamada... É nova saída de novo. Pode ser aqui, ó... Não, não sei... Se você quiser chamada, você faz. Se você não quiser... Um bom adversário lá no Pedro Vila... Ou você pode me chamar, por exemplo... Aqui é assim também, tá firmado. Aí... Não... Aí você não tem direito de fazer... Não pode fazer nada? Nada, nada... Nem você pode... Me dá um bote de ataque, né... Eu também... Só posso ir atender. Só posso ir atender. Então, tá... Deixa eu ver aqui. Então, eu tenho que entrar aqui. Então, eu não tenho chato, né? Ah, pode entrar. Fique... Você está numa posição... Só... É... Fica quieto. Aqui, ó... Entrar. Aí, você... Se você... Não... Eu vou ir com a rola e atender. Você continua parado. Se você fazer qualquer movimento... Aí, eu vou ganhar pra você. Ah... Aqui, ó... É... Não é chato. Vai pedir o que você quiser. Se quiser uma U... Isso, aí... Tu tá pedindo aí uma U... Aí... Aí é que... A ideia... A ideia... Aí a ideia tá em mim. Aham... Que você sair... Se eu... Se você pedir uma U... Mas se eu sair no U mesmo aberto... Não, né? Viu de a cabeça... A cabeça... É... É... many... Não... Nada da onde irei... Ta... Com os meusлетãos... Tem... Também... Tem... Também... Tem... 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 Também... Tem... 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 Música 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 Aí ele entra aí aqui. Aqui ele sai, aqui ó. Bem-vindo! Deu uns corões nele por trás. Todos eu vim louvar. Vim louvar a Deus primeiro e o morador deste lugar. Agora eu tô cantando, cantando, dando louco. Tô louvando a Jesus Cristo. Tô louvando a Jesus Cristo porque nos abençoou. Tô louvando e tô rogando ao Pai que nos criou. Abençoe esta cidade. Abençoe esta cidade com todos os seus moradores. E na roda de capoeira. Abençoe os jogadores, camaradinhos. Abençoe esta cidade com todos os seus moradores. 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 Aplausos Pastinha já foi a África A mostrar capoeira do Brasil Eu já vivo enjoado De viver aqui na terra